MTVC, a nossa melhor imagem é você. O escoamento da produção, também o abastecimento dos insumos para as empresas rurais, e mais do que isso, a integração das pessoas que estão nessas áreas com o município. Crianças, veículos escolares, acesso à educação, à saúde, isso por um lado, e por outro, a questão ambiental. Às vezes você consegue evitar, muitas vezes a gente consegue evitar que a estrada continue sendo erodindo e provocando erosão nas áreas vizinhas, nas áreas cortadas pela estrada.